Quanta coisa pra falar da gratidão que nós sentimos É tão forte que não há como explicar São momentos que passamos lado a lado no viver São momentos que não voltam nunca mais Foram tantas emoções que repartimos como amigos Mas somente os bons momentos vão ficar Sendo assim um novo dia O futuro irá nascer Se unirmos nossas mãos ao caminhar Ser amigo é repartir dos bons momentos Temos a certeza que existe amor em cada intenção É viver intensamente a chama Viva da esperança É deixar falar a voz do coração Tenta coisa em nossa vida certamente vai mudar Os momentos que passamos por viver E os dias doces sonhos ficarão pra compensar Se a saudade de nós acontecer Hoje há tempo de firmar os nossos sonhos alcançados Sem contudo esquecer o que passou Renovados para a vida Refletindo a paz do coração Refletindo a paz do céu Vamos juntos transformados pelo amor Será que o futuro irá nascer Será que o futuro irá nascer O futuro irá nascer Comemos a certeza Que existe amor em cada intenção É viver intensamente a chama Viva da esperança É deixar falar a voz do coração É deixar falar a voz do coração